Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Então dá ainda com mais um dos nossos vídeos bem básicos aqui para o canal Família, vídeozinho rápido básico para eu mostrar para vocês Segue a correria família, limpando, lavando tudo, olha só que bacana Já lavei esses aqui, já preparei tudo, lavei os comedouros daqui Já está subindo os bebedouros, para a gente poder colocar para eles aí Essas gaiolas já estão prontas para colocar aí os canários para reprodução Já estou terminando de organizar alguns desses filhotes aqui E alguns adultos com uma atriz, aquele espanhola, aquele espanhola Aquele espanhola, aquele espanhola, vão todos estar reproduzindo Essa fileira aqui também vai estar todo mundo reproduzindo Tem o nosso azulzinho aí, também vai estar reproduzindo Vários que a gente já selecionou, provavelmente essa carreira aqui Eu vou estar dispensando aí, vou estar disponibilizando aí para os nossos amigos Já tenho que mandar, estou devendo vídeos aí para mandar para os nossos amigos Para a gente poder estar terminando de fechar os nossos casais Quero mostrar para vocês aqueles ali que já são separados ali Que vão estar reproduzindo, essa bateriazinha aqui Já está no esquema, só esperando eu colocar ninho, fêmea e etc E aí a gente vai mostrar para vocês com detalhes alguns que a gente vai estar reproduzindo Mas é isso aí galera, deixa eu pedir para você Não está inscrito no canal, se inscreve, dá essa moral aí para o Cleitão Não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder as novidades Que a gente sempre está trazendo aqui para vocês E dá aquela moral para a gente nas nossas outras redes sociais Arruba TomGeraCoise lá no Insta CleitãoGerações no Face Número do WhatsApp aí na descrição do vídeo Para quem quer participar das nossas brincadeiras Beleza galera? E dá aquele likezinho maroto aí Para ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho também Beleza? Então galera, deixa eu mostrar para vocês aqui a princípio Eles não estão lá nas gaiolas ainda certos de reproduzir Mas esse aqui é um dos espanholês que a gente vai estar reproduzindo aí Com certeza Juntamente com esse aqui também Aqui são todos machinhos Esse aqui também é outra matriz aí Esse amarelinho aqui que é top demais também Vai estar aí Tendo uma das nossas matrizes Deixa eu ver se é ele mesmo Sim, é ele mesmo É uma das nossas matrizes Enfim, esse vermelho é o nevado aqui Eu não coloquei ele ainda para criar Porque não coloquei ele naquelas gaiolas Porque eu estou vendo o esquema aí de pegar mais Duas gaiolinhas para completar Aquele conjunto ali mesmo E aí os vermelhos eu vou estar reproduzindo ali Eu vou estar fazendo o esquema para colocar os nossos pedurões show Por aqui Alguns espanholinhas aqui Alguns dos pedurões ali Então ainda estou fazendo uma verdadeira arrumação terrível aqui Galera, são muitos canários para resolver Muitos canários aí para a gente poder ainda separar Ainda tive um probleminha hoje com o meu menininho Que não está muito bem Inclusive não consegui fazer todas as entregas E hoje vai acumulando tempo Mas está bom, né galera Ainda está um tempo ainda de começar a tirar Tem aí do nosso vermelho Um marfim aí Que a gente precisa arrumar um espaço para colocar ele Pai e filho, galera Olha que topzera total Pai e filho Então o pai e tal filho aí Dois em dois É bem provável que ela fique só com o pai Talvez eu passe o filho para frente também Porque como eu disse para vocês Eu não vou conseguir reproduzir todos, né Tem mais alguns vermelhões aí De qualidade também Talvez eu vou aproveitar só uns dois Desses vermelhos aí para reproduzir Esse é certeza que sim Porque esse aí é o visãozinho Ela dando na parte Então eu tenho que colocar ele em um lugar de destaque aqui Para ela poder conseguir estar reproduzindo ele Bem direitinho Então a gente está vendo aí certinho Os esquemas aí para reproduzir Vou estar fazendo uns bem bolados aí Para quem perguntou Se vai ainda ter espanholinha A princípio sim, tá Mas eu tenho que primeiro atender o pessoal Que já tinha me pedido lá no WhatsApp Vão sobrar provavelmente alguns desses amarelos intensos aqui Estão cantando simplesmente demais, galera Aqui, ó Tem mais esse aqui Teve um, galera Que quase escapou Segurei o bichinho pelo rabo Acho que é esse aqui, ó Para ele não escapar Janela aberta, porta aberta Acabou ficando o rabo dele na minha mão Olha lá, ó Você vê? Agora eu tenho que esperar Para crescer a caldinha dele de novo Olha lá Ficou só uma peninha no rabo As outras caíram na minha mão Aqui, ó A caldinha do bicho Onde ficou aqui, ó Mas faz parte, né? Então vou estar reproduzindo alguns Esses aqui, ó É bem provável que vão A gente vai estar passando eles todos aí Estão cantando demais Não, aqui não tem Cadê? O outro único nevado que eu tenho Que também está tinindo no canto É esse aqui, ó Então é aquilo que eu falei para vocês Conforme a gente vai organizando aqui Reprodução A gente vai ver no qual que a gente vai ficar Qual que a gente vai acabar dispensando Então é isso Aí a gente vai fazer desses aqui Acho que eu vou fazer Deixa eu ver Acho que uns cinco desses aqui Ainda a gente não vai reproduzir Então vamos deixar Para colocar aí Alguns outros canários aí Que a gente precisa arrumar espaço ainda Para os nossos garotos aqui, ó Nosso vermelho E o mosaico vai reproduzir Esse aqui eu tirei para mim Tá? A gente vai colocar esse aqui Para reproduzir Fazer pelo menos um casalzinho De vermelho mosaico Olha o canário lindo aí, ó E esse nosso ágata aqui também Vai estar reproduzindo Show de bola Olha que topzera demais Esse canário aqui, galera Vai estar reproduzindo também As fêmeas deles já estão todas ali Só falta a gente agora conseguir Terminar de lavar essas gaiolas Amanhã é dia Amanhã se vem Então amanhã tem que sair Depois do almoço de novo Mas vou levantar bem cedo Mandar água nessas Outras dez gaiolas aqui Esse conjunto Que eu quero deixar tudo bem limpinho Antes da gente começar a reprodução E eu tenho até o fim de semana Para já ter colocado os casais aí Mais ou menos nessa situação aqui, ó Galera, agora deixa eu mostrar Para vocês os vermelhos, ó Tem essa fêmeazinha de asa branca aqui Eu coloquei aqui Porque eu não quis colocar ela na Ali na voadeira Porque as outras fêmeas Estavam brigando aí E essa aqui Ela é muito incrível Então ela estava brigando Com as outras também Então eu coloquei ela aqui Esse vermelhão nevado aqui Já endoidou Já ficou cantando para ela É igual doido aí Mas eu vou ver direitinho ainda aqui Que vai ser a fêmeazinha dele Como vocês podem observar aí, ó Ainda falta aqui, ó Lavar esses comedouros daqui Que estão com um pouquinho de poeira A gente mexendo nas coisas Os outros já estão todos Praticamente lavados Mas olha só Alguns dos garotos Que a gente já separou aí, ó Para reproduzir Esse vai reproduzir Está vendo, ó Cadê o daqui, ó Esse danadão aqui, ó Vai reproduzir Lembrando, gente Que eles perderam um pouco Da pigmentação Porque como eu já sabia Que esses canários Iriam reproduzir Desde o... Da época de muda Eu confesso a vocês Que eu não dei pigmento aí Com muita vontade para eles Já que seriam matrizes Esse aqui também, ó Vai estar reproduzindo Alguns vieram nessa temporada ainda É o caso de alguns vermelhos nevados Deixa eu ver, ó É o caso desse aqui, ó Também que chegou para a gente Essa temporada Deixa eu ver Aquele ali, ó Chegou para a gente Nessa temporada, ó Tá? Arisco, bichinho Esse aqui, ó Que é muito top Deixa eu ver se a gente consegue Pegar ele direitinho aqui Que eles estão na gaiola maior Esse aqui também é É uma tentativa De um asa branca, galera Mas, ó lá A asa deles pigmentou bem Ele é muito lindo Muito show de bola Esse aqui, ó A mesma coisa Tá vendo? Tem um nevadinho ali Que eu quero mostrar para vocês já já Que também é a coisa Mais linda Esse aqui, galera Também, ó Ele é um vermelho De muita qualidade E detalhe, tá, gente? A maioria desses vermelhos aqui Por exemplo, esse asa branca aí Vieram de uma linha de genética Muito boa O dono deles De quem eu peguei Foi e conseguiu fazer Primeiro lugar Aí acho que 90 91 pontos Lá no clube Quatro cores Lá do Ipiranga E a gente acabou adquirindo Aí algumas aves Para brincar aqui um pouco Para fazer algumas matrizes As fêmeas estão todas ali A gente já está terminando De ajeitar o canari, ó É porque ficou escuro Eu não vou conseguir mostrar melhor Para vocês Mas, ó Aqui esse espaço Vai ser o espaço dos filhotes Estão vendo? Já tem uma voadeira ali Com as fêmeas Que a gente vai estar usando Para reproduzir Tem algumas que a gente Ainda vai dispensar também Passar para frente Mas aí depois Aqui vai ficar o espaço Das duas voadeiras Onde ficarão os filhotes Aqui todo esse espaço aqui A gente vai deixar apenas Para reprodução Olha lá Tem que terminar aquele cantinho ali Mas eu falei para a dona Pathy Primeiro eu vou focar mesmo Nos canários E depois eu foco Em terminar ali as partes ali Porque senão Eu vou me atrasar Com a reprodução Então enquanto os casais Vão se recuperando Eu tiro ali É um dia de serviço Tem que mexer coisa de encanamento E tal E termina ali Mas o foco total agora É nesses bichinhos aqui Beleza? E aí? Como é que vocês estão aí? Já tiraram o filhote? Estão esperando no mesmo tempo Que o Cleitão aí Para poder conseguir reproduzir? Deixa aí nos comentários aí Fala o que vocês acharam aí Dos canários Que o Cleitão vai estar usando aí Nessa reprodução Beleza? Então é isso aí galera Lembrando mais uma vez Se você chegou ou não está inscrito Já dá essa moral Se inscreve aí no canal Não esqueçam de depois Fazer uma visitinha lá Na nossa lojinha da Tchopi Beleza? Aí o link vai ficar aí Na descrição do vídeo No topo dos comentários Então é só você clicar Depois ir lá Dar uma olhadinha Nos preços dessa moral Ajudar a gente aí Ajudar a família e gerações A crescer cada vez mais Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Fiquem todos na paz Um forte abraço do Cleitão Até o próximo vídeo E... Falou